Fala tubers, beleza? Foto Berta fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, no vídeo de hoje aqui, mano, a gente vai talpando a nossa mag pra rank 35, mano. Eu tô muito feliz de upar esse brawler pra rank 35, porque vocês sabem que ela não tá tão AP assim, né? Ela é um brawler que você tem que saber usar, é bem estratégica mesmo. E bom, olha essa... Mano, olha essa composição aqui, véi. Não, sério, como isso tá dando tão certo assim, eu não sei nem como, mano. Mas vocês vão assistir nas partidas, né? Então, antes de começar, véi, só vai deixando o like, inscreva-se no canal. E é isso, bora pra primeira partida. E aí, galera, primeira partida iniciada, mano. Eu tô aqui com o Ryze de Piper e também com o Kizze de Spike, mano. Grandissíssimo Kizze de Spike, galera. E, mano, você é louco, esse é o vídeo do poder, né? Mas bora lá, já começou aqui, já eu tenho que encontrar uma panzinha, mano. A mag, eu diria pra vocês, galera, que a mag é counter de tanque, mano. Isso é counter de tanque, véi. É um brawler de 3k de vida, que dá 420 de dano, counter de tanque. Sim, é counter de tanque, galera. E eu vou explicar pra vocês o porquê, mano. Primeiro que um tanque, ele tem, tipo... Ele é muito largo, mano. O tanque é muito largo, né? Pra não falar outra coisa aí. É muito fácil pegar super nele, beleza? Você dá 3 autofagas assim e, tipo, sempre pega, mano. E é bem possível você não pegar ult com a mag nos tanques. E não tem como... Se você tiver, tipo, de tanque, mano, vocês viram que a pan correu? Não tem como você matar um robôzão, a mag de robôzão, mano. Não tem. Simplesmente não tem como você matar. Porque é muita vida, é muito dano. Se você chegar perto, ele dá um 3k na sua boca, né? Então é realmente bem OP, mano. E assim, tem esse escudo também, quando o robô da mag é destruída. Tem esse escudo aí. E é um escudo, mano, que não deixa ela morrer mais ainda, véi. Ela renasce com uma barrinha de munição, né? Se você esperar um pouquinho, dois. E só recarregar mais uma que você já pega outro robô, mano. Então, digamos que a mag basicamente tá o tempo todo de ult, galera. Esse último buff que a Supercell deu, que foi... É, quando a mag morrer, né? E ela for renascer. Ela renascer com uma barrinha da ult, mano. Foi bem interessante. Eu realmente gostei muito. Porque ajuda demais, galera. Ajuda demais. Outra coisa. Pelo que eu percebi, com a vida que você... Com a vida que você ativou o robô, É a vida que você vai terminar quando você... Quando você cair do robôzão. Antigamente, digamos que... Vamos supor, você... Você tava com um de vida. Você tava com um de vida. Aí você ativava o robôzão. Beleza. Quando você saiu do robôzão, Você tava com basicamente metade da vida. E começava a recuperar instantaneamente e já ficava full. Era bizarro, galera. Era bizarro. Era como se você estivesse com a primeira Star Power do Tiki, né? De recuperar a vida rapidão. Aí agora eles mudaram um pouco isso, né? E, mano, de acordo com a vida que você upou o robô, É a vida que você tá com o negócio. Então é bem interessante você, quando for jogar com ela, Upar o robô ou só quando você tiver full, mano. Mas beleza. Começou mais uma aqui, mano. Agora é um pouco, um primo e uma pipe. Essa composição aqui é bem estranha. Mas eu vou pegar o primo. Quase sempre eu pego a maioria dos tanques, beleza? Só tava complicado aqui, galera. Quando tava vindo Rosa... Não, Rosa não. Quando eu tava vindo Tara e Spike, mano. Porque assim... A Maggie, ela não consegue pegar o Tintara e Spike. Por que ela não consegue? Porque no Spike, ele coloca o cactuzinho, né? Ele coloca aquele gaste dele, que sinceramente é insuportável. Eu acho que é o maior counter da Maggie, né? E também tem a Tara, mano. A Tara também joga as tarinhas dela e realmente bem chato, mano. Contra a Tara, o que eu tava fazendo pra poder ganhar, né? Porque também deixa... Porque tem um Spike no time, mano. A Tara caltera ambos. Ela caltera tanto a Maggie quanto o Spike, né? Aí saiu... Mano, e o que vocês estavam fazendo, então? A gente tava fazendo o seguinte, galera. A gente já deixou a Maggie contra a Tara, né? Aí de começo do... Quando começava a partida, eu sempre perdia. Eu sempre perdia. Mas eu pegava pelo menos, tipo assim... Ó, a Tara vinha. Aí eu dava pelo menos um hit nela. Ela jogava os clones dela. Depois que eu matava os clones, ela não tinha, tipo... O gaste ainda não tinha recarregado pra jogar outros clones. Então, mano, a Tara ficava meio que exposta. Eu ficava atirando o tempo todo. A recarga da Maggie é muito rápida. Eu ficava atirando o tempo todo. E basicamente eu pegava o robô. E depois que eu pegava o robô, não tinha como. Era literalmente impossível pra Tara, galera. Eu só entrava, começava a dar tiro pra caramba na Tara. Se a Tara viesse pra cima, eu ainda dava mais um 3k e era muito AP, mano. Mas beleza, né? Deixa eu... Mano, essa aqui, galera. Essa aqui, sério, a gente ficou com um medo. Mais um medo. Olha o que os caras fez. O Poco e o Primo vieram na base, mataram todo mundo. A Piper roubou umas geminhas ali e tava bem complicado, galera. Bem complicado. Mas sorte que eu peguei o robôzão. Eu peguei o robôzão, matei o Poco, mano. Essa ult da Maggie aqui, sinceramente, maravilhosa. Se a Maggie não tivesse essa ult aqui que desse esses 3k de dano, eu acho que o Brawl seria totalmente outro. Porque, sério, esses 3k aqui são... É um negócio aqui, mano, que, sério, faz muita diferença, galera. Muita diferença. Vocês não têm nem ideia. Mas beleza, vamos ver se a gente vai conseguir voltar aqui, ó. Quero pegar mais um robôzão, mano. Antes dos caras virem aqui, né? Porque tem a chance de dar ruim ainda, mano. O Primo pula aqui e acaba com todo mundo. Já pensou? Mas boa demais. Mas conseguimos matar ele. Quisir de Spike aqui. O melhor Spike da Latam. E é isso, galera. Bora pra nossa próxima partida. Essa é a parte de iniciada, mano. Bora ver os caras de Max, Tara e Bia, mano. Beleza. Max, Tara e Bia também é complicado, mano. Vamos ver aqui quem vai vir do meu lado. Deixa eu ver. É a Max, mano. De boa. Gostei, gostei. Ó, o lado mais importante dessa nossa composição aqui é o lado do... É o lado da Maggie, galera. É o lado da Maggie. Por que que é o lado da Maggie? Porque se a Maggie pega o robôzão, mano, gg. Basicamente aí você já ganhou a partida, mano. Sim, porque é muita pressão. Ó, se liga. A Piper... A nossa estratégia é essa, mano. Quanto mais aberto, melhor. Aí a gente começa aqui. Eu pego o robôzão. Depois o Ryze vai lá. É... Abre tudo ali no meio. E gg, mano. Não existe Brauer. Não existe Brauer que ganhe da Piper. Quando tá tudo aberto desse jeito, mano. Não sei, velho. Se os caras metessem uma Nani no máximo. E mesmo assim a Nani ia perder pra Piper no começo, né. Aí a Piper poderia não abrir o muro. É muitos fatores, galera. Basicamente a nossa composição aqui é bem estratégica, mano. Bem estratégica mesmo, né. E eu não sei como, mas a Mega aqui não... Juro, eu não perdi o lateral pra ninguém, galera. Pra ninguém. A Mega aqui tá incrivelmente a P. Mas beleza, vamos só controlar aqui. Tem uma Biazinha entregando, né. Não sei quem que é, mas obrigado. Eu vou ver. No finalzinho da partida eu vou mandar um salve pra essa pessoa, mano. Não sei quem que é. Mas bora lá, mano. Ó, tem dois negros assistindo. Tinha bastante, né. A gente só perdeu algumas, galera. Por vacilo. Tipo, vacilo mesmo, né. A gente já tava cansado de jogar. Tava, tipo, bem de noite, né. A gente passou o dia todo jogando. Mas, tirando essas partidas de vacilo. Acho que a gente, tipo, não perdeu nenhuma. Porque realmente não dava com a posição, né. Então, quer dizer que a nossa compra tava bem OP. Foi a Manu. Um salve aí pra Manu. É isso. Bora pra próxima. Beleza, galera. Começou mais uma partidinha aqui, mano. E, bom. Essa partida aqui, mano. É, vai acontecer uns bagulhinhos meio estranhos aqui. Eu, sinceramente, eu não sei muito. Eu não sei... Não, eu não. Eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo como explicar pra vocês, galera. Então, eu diria que vocês só deveriam assistir, beleza. Mas, eu vou tá falando algumas coisinhas aí durante a partida. Porque eu não tenho como explicar. Essa partida aqui, eu juro. Eu não vou... Manu, não dá pra explicar pra vocês, galera. Mas, enfim. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Provavelmente, já saiu já a atualização com os guias e tudo, né? Tanto que eu tô dando uma pá de spoiler aqui. E eu já tenho um timinho já, galera, gente. Um timinho não. Eu já tenho um clube já. É, bem OPzinho, né? São 30 pessoas. A gente já tem um clube bem OPzinho. Então, torçam pra mim aí nas guerras de clube. Que eu vou tá tentando aí pegar uma pontuação alta. Quero ver no que que dá, né, mano? E eu tô upando os Brawlers. Inclusive, amanhã, se a Supercell quiser, né, mano? Se a Supercell quiser. Eu preciso de só 30 PowerPoints, mano. Vocês sabem o que que isso é? É que é 30? Eu preciso de 30 PowerPoints. Pra upar o Leon pra... Pra level 11, galera. Sim, level 11 já, mano. E por que que você escolheu o Leon Alpha? Mano, eu escolhi o Leon. Por causa justamente das guerras de clube. Eu quero ter um Brawler bem OP. Aí, pra mim tá jogando sempre com ele, beleza? Então, eu não escolhi a Penny só por causa disso mesmo, né? Mas depois, ó, mano, depois do Leon eu vou focar na Max. Depois da Max, provavelmente o Gênio ou o Mortis. E aí, então, eu vou tá pegando a Penny, beleza? Eu não vou tá deixando ela tão atrás assim. Mas também não vou tá deixando tão na frente. Porque ela também não é um Brawler muito AP, né? Mas, beleza. Vamos ver aqui, mano. É, como eu disse pra vocês nessa partida aqui. Bizarríssima, bizarríssima essa partida. E... Outra coisa. O próximo Brawler, mano. Comentem aí qual o próximo Brawler que vocês querem que eu up. Ó, faltam só 9 Brawlers, mano. Os Brawlers que faltam, galera, são... Ó, deixa eu ver se eu lembro direitinho, mano. Ó, 3 míticos, 3 míticos, 3 míticos são... Byron, Squeak e Sprout. Aí, beleza. Depois vem o Low, que é o único... O único cromático que eu não tenho. 4. Aí, deixa eu ver, é o Primo, que é o único super... O único raro que eu não tenho. Aí, o sexto é o Carl, que é o único raro que eu não tenho. Deixa eu ver, faltam mais 3 agora. Aí é Nani. Nani, Tiki. E o último Brawler é... Deixa eu ver. Não é Byron, mano. Nossa, eu esqueci, galera. Esqueci real do último Brawler. Talvez até o final do vídeo eu lembre. Mas é isso, galera. Vamos mais uma partida aqui e bora lá pra próxima. E aí, galera. Última partidinha do vídeo iniciada, mano. Bora lá. Contra um Squeak, um Eugênio e um Spike, mano. Eu acho que vai estar bem de boas aqui essa partida, né? A Maggie é um dos Brawlers que countera o Squeak. Ela countera feio, aliás, o Squeak, né? Porque assim, mano, é bem difícil você acertar. Não sei, a não ser que você seja um deus de Squeak, né, mano? Se você tiver de Squeak com a segunda, não. Com a primeira Star Power, eu acho que são só dois hits, mano. Dois hits e você mata a Maggie, né? Mas se a Maggie se infiltrar, ela te dá uns três autofire, assim. Mesmo que ela morra, mano. Mesmo que ela morra. Ela vai pegar o robozão. E depois que ela pegar o robozão, não vai ter como pra você. Como vocês podem ver aqui, mano. O Squeak tá me enchendo de bala. Tá me enchendo de ult. Tá me enchendo de tudo. E mesmo assim, ó. Acabei de matar o Eugênio. Acabei de matar o Squeak. E dei um IK no Spike, mano. Um triple kill, galera. Não, top demais, mano. Top demais. Eu gosto muito de jogar com a Maggie, galera. Eu comentei aqui se vocês gostam de jogar com a Maggie ou não. Pelo menos eu, particularmente, eu gosto bastante. Acho muito divertido de jogar com ela. Ainda mais quando você sabe aplicar ela nos mapas, né? Não é todo mapa que ela entra. Depende muito da composição, da estratégia também. Mas eu gosto bastante de jogar com ela. E eu tô aqui, né? Eu upo na mapa 35, mano. Eu nem upo ela, né? Eu tava falando aqui com o Ryze e com o Kizze. E, bom, eles falaram pra mim, né, mano? Vai de Maggie aí nesse Lumina. Eu falei, mano, Maggie aqui, velho. Apareceu uma taga, velho. Vai acabar comigo, mano. Tem muita taga. Ainda tem uma Piper no meu time, né? Mas, de boa, né? Acabou dando certo aqui a Maggie. E boa demais, galera. Finalmente pegamos Maggie Rank 35, mano. Nosso décimo primeiro Brawler dessa temporada. E o último, né? Nessa temporada aqui eu consegui pegar onze Brawlers Rank 35, mano. Na próxima só vai faltar nove. Então vai ser mais de boas, beleza? Mas boa demais, galera. Maggie Rank 35. E é isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês gostaram, mano, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E, é claro, ativar o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? É isso. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí Obrigado.